Secretaria de Saúde do município de Mirassol do Oeste, nós vamos conversar agora com o secretário Maxwell saber aí qual foram as providências tomadas ontem, infelizmente, na morte da Juliana ela que faleceu com base de tudo que estava sendo feito com o Covid-19, primeiro caso em Mirassol do Oeste vamos conversar agora com o secretário Maxwell Bom dia Cleiton, bom dia aos amigos lá que acompanham na mira do Cleiton foi uma noite muito triste, foi uma noite muito tensa por essa fatalidade foram realizados cerca de dois testes na paciente, três na verdade, um negativo e dois positivos e ela veio a óbito na tarde de ontem, e aí entrou-se os protocolos que nós tentamos não utilizar, que foi o manejo de corpo porque foi a questão do próprio velório, conforme foi ontem o velório foi restrito apenas às pessoas mais íntimas, inclusive os familiares mais íntimos não querendo desmerecer nenhum amigo, obviamente, nenhum amigo da família, nem da Juliana é uma situação complicada, para quem acompanhou ontem, não houve o velório foi uma cerimônia de cerca de 15 minutos, dentro do carro funerário, dentro do cemitério do lado de onde ela seria enterrada então é uma situação triste, onde a família não tem o tempo hábil nem da despedida do seu ente querido mas são os protocolos do Ministério, por questão de segurança da equipe, do ente, da equipe da funerária da própria família, nós precisamos segui-los demos o suporte lá com a psicóloga, a enfermeira e todo o equipamento de EPI então o município fez, deu todo o suporte necessário até o momento com relação às ações de saúde, a gente estuda a possibilidade de ampliar ou não de apertar o cinto, como a gente costuma dizer mas ainda estão sendo analisados gostaria de aproveitar e reforçar que conforme a gente acompanha a rede social, como qualquer ser humano a diferença é que a gente não se expõe tanto então a gente vê, Cleiton, alguns comentários fora do contexto entre eles, de que o município poderia estar ampliando o número de casos para ganhar mais receita isso é uma inverdade triste que a gente ouve porque o Ministério não vai repassar por casos confirmados eles repassam geralmente por habitante para o enfrentamento então essa é uma inverdade dentre mais algumas que a gente tem visto Maxuel Covid-19 como anda o quadro hoje após o falecimento da Juliana? a única alteração foi o falecimento foi esse óbito que nós registramos ontem então passamos a ter sete positivos e todos os restantes estão com sintomas leves estão em casa uma outra preocupação do município é com relação a esses protocolos do Ministério e o protocolo do Ministério ele é muito direto quando ele trata entre sintoma leve, moderado e grave ele orienta que um município no porte de Mirassol do Oeste com sua estrutura ele mantenha apenas o sintoma de ter um sintoma leve que a gente faz todos os outros sejam encaminhados para o chamado município de referência que o nosso caso é Cáceres primeiramente o Hospital São Luís e depois o Hospital Regional Maxuel questão de mais uma vez de provenir as pessoas chegada de pessoas de outro estado o que fazer de imediato? de imediato comunicar vigilância sanitária e isolamento de 14 dias a gente sempre reforça que não é um momento de férias é um momento de precaução até porque a gente não tem muita informação com relação ao vírus o que nós temos a certeza é de uma evolução no quadro clínico muito rápido ao ponto de dificultar muito o tratamento até por isso que a gente peça pede que as pessoas que chegam de fora do município que entrem em contato com o pessoal da vigilância sanitária e mantenha o isolamento não fique visitando amigos, parentes nem o comércio local algo mais? opa, ódio tranquilo porque a ideia nesse momento principal é que não viajem não viajem depois daquela fala da doutora Rosângela eu sempre cito que por ironia o destino quis assim a doutora dentro do hospital com todos os cuidados para que não colocasse em risco a família dela como ela mesmo diz lá no meio do mato na região da Água Limpo próxima à comunidade da Santa Fé e ela pegou por outros meios lá no meio do mato assim como a doutora mesmo diz então é algo que merece a nossa atenção merece o nosso cuidado vamos trabalhar firmes para que a gente possa olhar daqui seis meses, sete meses olhar para trás e sentir um sentimento de exagero colecionando exagero e não colecionando situações como nós presenciamos ontem está chegando o cortejo, gente aumenta mais? aumenta mais aumenta mais é triste esperando aqui a chegada do corpo da Juliana todo mundo com seus faróizinhos uma pequena homenagem que não pode aglomeração muito triste essa é a música dela que ela gostava tanto muita gente aqui uma pequena homenagem tchau Ju vai com Deus aplausos 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 aplausos